Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Alguém precisa te contar o seguinte, a família Cyrus é pura baixaria! Botei até meu chapéu de cowboy, né? Inclusive, obrigado, Tereza, por esse presente que eu falei numa live, que eu estava sonhando com chapéu de cowboy, e eu ganhei. Você deve conhecer Miley Cyrus, assim espero. A família dela é composta por mãe, pai e seis filhos deles. A mãe já tinha dois filhos, o pai já tinha um, e juntos eles tiveram mais três. O que acontece é que a mãe casou com o ex da filha, uma das filhas não conversa com o pai, nesse meio tem irmãs que estão brigadas, um irmão avulso, um climinha gostoso na residência Cyrus, né? Eu fiquei pensando que um reality dessa família renderia bastante, né? Mas, enquanto não temos um reality da família, você pode contar comigo pra te inteirar de todas as polêmicas da família Cyrus. Porque sim, muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupau, que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Como eles chegaram nessa situação, a gente vai descobrir ao longo do vídeo, mas saiba que ela piora a cada dia que passa. O Billy Ray, ele já era famosinho, mas, obviamente, quem catapultou a fama da família Cyrus, foi a Miley, né, you guys? Ela que colocou o sobrenome Cyrus na boca do mundo. Isso quando ela virou a Hannah Montana lá em 2006, que era a série que ela tinha na Disney, em que ela era Miley, mas botava uma peruca loura e virava a Hannah Montana, uma super estrela teen. O pior é que ela não seria a protagonista, porque no ano anterior ela tinha feito uma audição pra ser a melhor amiga da personagem principal, que no caso é a Lily, da Emily Osment. Mas os produtores da Disney gostaram tanto dela, que chamaram ela pra ser a Miley Stewart. Aí depois teve outra audição em conjunto, e o pai dela participou, e foi que contrataram o Billy Ray Cyrus pra atuar como pai dela na série, além de ser pai na vida real. Só que quem já tava mais inteirado do mundinho country, já conhecia ele como Billy Ray Cyrus. Tanto que o primeiro álbum que ele lançou foi lá em 1992. E ele também atuava nos films, umas séries. E aí o nome dele voltou recentemente, num passado recente, digamos assim, com Old Town Road, que foi um feat dele com o Lil Nas X. E a gente pode dizer que a Miley é uma nepo baby. Inclusive, gente, vou dar uma curiosidade aqui. Eu não sei se você sabia, mas o nome da Miley não é Miley. É Destiny Hope Cyrus. Destino, Esperança, Cyrus. E Miley acabou virando apelido, porque desde pequena ela é muito smiley, que quer dizer uma menina risonha, que ri que sonha. Até a Miley chegar à audição pro papel de Hannah Montana, a gente pode dizer que ela pegou um atalho, né? Porque ela não é só filha de Billy Ray Cyrus, como também é a filhada de Dolly Parton. A Dolly Pee, que canta Jolene. 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 Ou seja, ela não era uma anônima ali no meio da fama. Já a Tish Cyrus, que é ex-esposa do Billy Ray e mãe de Miley, é na verdade Tish Feeling. Ou melhor, Tish também é apelido. O nome dela é Leticia. E aí ela casou com o Billy lá em 1993, um ano depois de terem Miley. A Tish, como eu falei, ela já tinha dois filhos de outros relacionamentos, que é a Brandy, que é DJ e atriz, e Trace, guitarrista e cantor. Ele teve até uma banda famosinha lá em 2010, que é a Metro Station. O Billy, inclusive, assumiu legalmente os dois filhos da Tish e eles ganharam o sobrenome. Então é Brandy Cyrus e Trace Cyrus. O Trace, gente, é feio, né? Meu Deus do céu. O Billy também tinha um filho anterior ao casamento, o Christopher Cody. Aí depois da Miley veio o Brazen, que é o filho avulso, né? Que também é cantor. Lá em 1994. E nos anos 2000 nasceu a Noah, a caçulinha atazanada da família. Acho que é mais a Blue Blair ali, viu? E todo mundo vivia feliz numa fazendona gigantesca, lá no estado do Tennessee. E eles se mudaram de lá justamente por causa das gravações de Hannah Montana, pra ficar mais fácil o deslocamento, né? Porque as gravações eram lá em Los Angeles. O casal Billy Ray e Tish eram um vai e vem danado. Em 2010, o Billy pediu o divórcio, e aí no ano seguinte, em 2011, ele desistiu. Aí em 2013, foi a vez da Tish, pediu o divórcio, mas outra vez não aconteceu, porque eles foram pra terapia de casal. Anos se passaram e não teve jeito. Em 2022, veio aí o divórcio definitivo. Aí ela pediu, né, o divórcio pra valer, eles assinaram os papéis. E fontes já diziam que desde 2020, eles já estavam vivendo separados. E aí, quando veio o divórcio oficial, eles até soltaram uma declaração em conjunto para a People. Abre aspas. Depois de 30 anos, 5 filhos incríveis e uma vida inteira de lembranças, decidimos seguir caminhos separados. Não com tristeza, mas com amor em nossos corações. Crescemos juntos, criamos uma família da qual podemos nos orgulhar, e agora é hora de criar nossos próprios caminhos. Sempre seremos uma família e esperamos uma experiência compartilhada contínua e amorosa como amigos e pais. Não tomamos essa decisão de ânimo leve ou rápido, mas com tanta coisa acontecendo no mundo, queremos fornecer alguma clareza e encerramento, para que possamos permanecer focados no que é importante. Com amor e esperança, que é o segundo nome da Maylene Hope, Tish e Billy Ray Cyrus. Gente, a Tish é a cara da Miley. Tipo, ela não tem nada do Billy Ray, eu estou chocado. Pois bem, você pode achar assim, nossa, Breno, que legal, né? Terminaram bem. Ahn, não. Porque essa grande amizade que eles tentavam enfiar pela goela abaixo das pessoas, se mostrou em frangalhos quando a Tish foi no podcast Call Her Daddy. E ela falou lá que ela experimentou o desrespeito de todas as formas possíveis durante o casamento dela com o Billy. E detalhe que a Tish levou a Brandy nesse podcast, que é a filha dela do relacionamento anterior. Ela falou lá que fazia tempo que ela não se sentia bem, mas como casou jovem com ele, agora no pós-divórcio, ela experimentou a sensação de finalmente poder respirar aliviada. Não sabemos que tipos de desrespeitos são esses. Mas, deixa a gente curioso, né? Se você souber, comenta aí, por favor, pra enriquecer essa história. Você que deve ter uma informação de insider. E agora que as coisas começam a ficar mais cabeludas, e eu não tô falando do cabelo do Billy Ray, mas é porque com o divórcio, quem se afastou do Billy foi a Miley. Enquanto que a Miley é muito apegada à mãe, a Noah é muito apegada ao pai. E aí tivemos a comprovação de que Miley não estava de bem com ele quando ela deixou de seguir ele no Instagram lá em agosto de 2022. Abre aspas. Miley não teria aprovado a forma como seu pai lidou com o fim do casamento. E de acordo com fontes do The Sun, nenhum dos lados parece disposto a fazer as pazes no momento. Ela tem tudo a ver com a paz, mas não concordou com algumas coisas que seu pai fez. Realmente, eles não estão em bons termos. Houve uma troca de palavras sobre o que aconteceu no final do casamento de Billy e Tish. E desde então, eles claramente veem as coisas de forma muito diferente. Felizmente, seus outros filhos não têm problemas com ele. e ele acaba de colaborar com sua caçula Noah em uma música. Entende porque a família está separada? De um lado, temos Billy e seus filhos e do outro, Miley, Tish e Brandy. E aí, o Billy, do nada, arruma uma noiva. Só que essa noiva não é qualquer aleatória na vida dele. Em outubro de 2022, Billy Ray não só estava publicamente com outra pessoa, como também colocou um anel de compromisso no dedinho dela. Essa pessoa é a Fire Rose. Detalhe que eles se conheceram na época de Hannah Montana. Isso porque na época ela era adolescente e fez uma audição para entrar na série. Pelas minhas contas, ela tinha no máximo 16 anos. E durante todo esse tempo, o Billy Ray tentou ajudar ela de todas as formas, apoiando na carreira musical. Detalhe que, ainda bem, porque eu acho que seria muito pior hoje em dia se ela tivesse passado no papel, mas ela foi negada nas audições. E aí, eles falaram que saiu para passear, esbarrou nela e aí que nasceu um amor. Abre aspas, aproveitamos que foi algum propósito divino a gente ter cruzado nossos caminhos porque éramos, você sabe, na época apenas amigos e todos esses anos depois. Isso foi há 14 anos atrás, então sim, depois de todos esses anos acabamos de nos casar. É uma diferença de idade grande, é, mas o que mais me assusta é ele ter conhecido na adolescência e agora ter casado com a menina que tentou entrar na série da filha dele. Porém, esse não é o relacionamento mais problemático dessa família. O mais problemático a gente vai começar a falar exatamente agora. A Tish também se casou. Em 2022, ela começou a namorar com o ator Dominic Purcell que fez Prison Break. E aí, o amor deles começou em uma DM no Instagram. E aí, em agosto de 2023, eles se casaram em Malibu, na casa da Miley, numa vibe bem intimista. Diz a Tish que eles se conheceram assim, abre aspas, enviei uma mensagem para o Dom e o resto é história. Foi amor à primeira vista para nós dois. Tá, ok. A Miley foi, levou a mãe até o altar, ficou muito feliz pela mãezinha dela, etc e tal, fez o casamento, tudo muito bonito. Um depoimento sobre esse casamento foi o seguinte, o dia inteiro foi sobre o amor de Tish e Dom no centro do palco. Enquanto eles faziam seus votos com pétalas de rosas brancas espalhadas por toda parte e convidados olhando do outro lado da piscina, ficou claro que isso havia sido alcançado. Durante toda a minha vida, minha mãe esteve nos bastidores, disse a Miley. Ela sempre foi quem me preparou para os grandes dias, começando com competições de líderes de torcida e eventualmente nos sets ou nos bastidores antes de uma apresentação. Ela nunca parou de me celebrar e tem apoiado muito as minhas decisões. Sinto-me honrada por ser essa pessoa para ela, agora que sou mais velha. Você vê que elas são bem juntinhas, né? E o casamento, gente, foi muito bonito. Foi uma vibe bem clean, tudo branco, uns vestidos branco de todo mundo assim. Ele casou de camisa bem informal, tinha umas velas, um monte de pétala. E a lista de convidados no quesito família estava bem reduzida. Quem compareceu foi Brandy, Tracy e Miley. E aí todo mundo na internet quando viu as fotos do casamento ficou tipo assim, mas cadê a Noah nesse casamento? Cadê o Brazon? E aí a primeira história que saiu sobre isso foi, de acordo com uma fonte da InTouch, abre aspas, eles não foram porque não aprovam o casamento. É simples assim. Eles amam a mãe, mas tem sido muito difícil para os filhos se acostumarem com ela com alguém que não seja seu pai, Billy Ray. Até aí, tudo bem. Só que, no dia que o casamento estava rolando, a Noah achou que seria um bom momento para fazer uma chacota, soltar um debochinho. E aí ela postou uma foto com o irmão Brazon e usando uma camiseta do pai, com o pai estampado. A frontosa? Ok. Sem motivo? Não. Eu estou construindo aqui uma narrativa porque depois eu vou puxar o seu tapete. Você vai entender o porquê. Em outubro de 2023, a Noah achou de bom tom comentar em um vídeo da irmã dizendo o seguinte, o nível de desrespeito neste vídeo da minha irmã falando sobre mim. A Mayley estava falando sobre a influência dela como irmã artista para a irmã mais nova. E, nesse vídeo especificamente, a Mayley estava comentando sobre a letra do EP da Noah. Só que, esse vídeo não é de agora. Esse vídeo é de, pelo menos, três anos atrás. Para você ver que não tinha nada demais, a gente vai, inclusive, assistir esse vídeo aqui juntos. Que a Mayley, gente, está belíssima. Eu adoro a Mayley. Leo, amigo, esse vídeo é para você. O maior Smiley que eu conheço. Você sabe, talvez, crescendo e vendo toda a coisa louca que aconteceu com você, é quase como crescendo em um alcoólico e nunca querer beber. Exatamente. Você pode ir de uma maneira ou de outra, você pode ser minha filha que quer e ela tem um recorde que eu amo called The End of Everything. Detalhe, você ouviu que a Mayley falou aqui que ela adora a música que a Noah lançou. E aí, a Mayley faz a brincadeirinha assim, ai, nossa, esses jovens, esse é o EP mais depressivo que você vai escutar na sua vida e ela só tem 20 anos de idade. Gente, ela me envolveu talvez porque ela estava na rua e não ia para a escola e ela tem uma música onde ela diz que minha irmã é como o sol e ela vai seguir onde ela vai mas eu sou mais como uma gelada. Nossa, é uma coisa bem o príncipe William e o príncipe Harry, né? A Noah tipo, ai meu Deus, eu sou a que sobra. Daqui a pouco ela lança uma biografia. Ela está. Nós estamos muito no do médico mas gente, tudo que a Miley aqui fala é um tom muito de irmã mais velha, sabe? Em nenhum momento eu achei que foi depreciativo até porque a Noah assume essa personalidade de menina a Eagle, né? Mesmo que já tenha passado a moda da Eagle, ela ainda é Eagle. E aí começaram a falar que a Miley ficou triste porque os irmãos não estão apoiando a mãe neste momento. Fontes também falaram sobre a relação de Miley com o pai e que o afastamento foi também por conta do namoro dele com uma mulher muito mais jovem. E acho também que o que pesou na decisão de afastamento da Miley foi justamente essa menina não só ser muito mais nova mas também ter participado de teste pra entrar em Hannah Montana, sabe? Abre aspas, Miley sente que seu pai está fazendo papel de bobo com esse relacionamento. Ela acabou ficando do lado da mãe, mas apenas porque sente que teste tem sido a parte mais razoável entre os dois, a parte mais lúcida. Quem falou isso foi uma pessoa próxima da Miley. E aí a Miley foi lá no Grammy e os desentendimentos continuaram. O fosso entre as partes da família foi ficando cada vez maior. E isso porque no último Grammy em fevereiro a Miley levou seu namorado, a mãe e a irmã Brandy. Não que ela precise levar a família inteira, né? Pelo contrário, ok? Mas acho que foi um momento de afirmação da Miley pra falar assim olha, o meu lado da família é esse. Eu estou do lado de mamãe. E aí fontes falaram que o pai da Miley tentou até entrar em contato pra parabenizar a filha pelo prêmio. Mas a Miley não quis saber. E a treta só piora. Lembra que eu falei que eu ia puxar o seu tapete? Gente, prepare-se porque se eu ter um fuço agora virou um penhasco entre os dois lados da família. A Noah já ficou com o agora marido da Tish. Sim, a filha já pegou o atual marido da mãe. Olha, por favor, se segura onde quer que você esteja porque a história fica ainda mais cabeluda. A Noah teve um rolo com o atual marido da mãe. Só que foi antes da Tish se relacionar com ele. E aí esse seria o motivo da Noah constantemente jogar shades para a mãe e aproximar-se do pai para falar assim olha pai olha como eu sou contra a mamãe ela que já pegou um homem que eu fiquei e de novo gente o que que essa família tem com se relacionar com pessoas com idades tão distantes porque é pai pegando novinha a filha novinha pegando um homem mais velho e aí depois vai lá o homem mais velho e pega a mãe gente eu não tenho nada contra isso eu só acho estranho uma família repetir padrões assim e aí esse seria o motivo do qual a Noah não ter ido ao casamento da mãe ainda ter posado com a camisetinha com o pai estampado queima quengarau a questão é que dizem as fontes que a Noah teria ficado puta com a mãe porque a mãe estaria ciente de que ela estava se relacionando com o homem que a filha também se relacionou gente é muito enredo de novela abre aspas Noah estava ficando com Dominic quando Tish começou a ir atrás dele acrescentando que Tish estava ciente da situação e que a turbulência entre Noah e Tish vai muito além do que as pessoas pensam Noah está perturbada porque Tish roubou Dominic dela a fonte ainda diz que Noah e Dominic estavam juntos há 8 ou 9 meses mas estavam passando por problemas nossa jura e que teria sido aí que Tish entrou na história pois bem a Noah eu não sei se ela estava inflamada ou não mas a gente entra numa questão dessa história que fica um diz me diz pois cada fonte confiável vai falar uma coisa dependendo de quem ela está do lado alguns dizem que a Miley sabia de todo esse bafafá e outras pessoas dizem que não que ela não estava ciente que só quando explodiu a notícia ela ficou sabendo do relacionamento anterior que a Noah tinha com o Dominic gente é tipo assim você ficar com o cara e depois ele virar seu padrasto eu não sei o que é pior ele sendo padrasto ou a mãe pegando um ex-ficante seu não é ex-ficante né já é uma coisa séria 8 9 meses outras fontes dizem que a Noah estaria inventando esse namoro que na verdade o que ela quer é atenção eu você sabe que eu sou muito parcial de tudo que eu falo aqui no canal mas eu acho que a Noah está querendo atenção mesmo o Daily Mail conversou com uma fonte anônima que afirmou abre aspas Noah nunca namorou o Domi que eles não estavam juntos ela está delirando ao pensar o contrário e está tentando criar uma narrativa que retratará ela como vítima e essa mesma fonte enfatizou que a Noah não foi convidada para o casamento de Tish e ela não teria vindo mesmo que fosse Tish queria um casamento pacífico e não queria que Noah criasse qualquer tipo de cena barraco já Noah é barraqueira né é emo espivitada Noah sempre desejou atenção porque ela não conseguiu isso enquanto crescia ciúme da Miley Tish sempre foi tão do lado de Miley porque era onde estava o dinheiro ai gente tenso né Miley e Tish são como irmãs de fato elas se parecem e Noah sempre teve inveja disso porque ela nunca teve uma conexão com Tish do mesmo jeito que Miley teve ó se eu puder dar uma dica para as mamães é tente tratar os seus filhos igualmente não vai criar uma competição que depois cresce ó e vira aí todo esse bafafá e a Noah ela não é inocente gente eu estou do lado da Miley da tish 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 já vou falar aqui não vou ficar segurando não e a Noah ela é afrontosa né porque nas últimas semanas ela foi lá e deu um like na foto de um ex cunhado dela não qualquer ex cunhado Liam Hemsworth nossa o homem tá um armário né sei lá pra que depois ela foi e descurtiu a foto mas já era tarde demais porque um print dado é um print eternizado e aí todo mundo entendeu que claro era uma provocação a Miley do tipo ai pois deixa eu pegar seu ex-marido então pra você sentir o que eu tô sentindo o que mamãe fez aí eu te pergunto será que ela é só uma mochinha causadeira ou ela é mau caráter aí a maluca da Noah foi e postou nos stories assim ai quem liga pra isso eu só tava lá pra causar eu sou tão louquinha e com tanta fofoca isso ia respingar no casal Teixe e Dominic tanto é que por causa desses problemas eles estão fazendo uma terapia de casal até se acertarem gente não tem como ter um jantar de família né os dois estão trabalhando na comunicação e buscando terapia juntos esses probleminhas da Noah os afastou um do outro e vai levar tempo pra curar Teixe admitiu que havia definitivamente problemas no relacionamento deles eu tenho vergonha de ter você na minha família eu acho que esse bafafá ainda vai render muito mais porque é uma história muito boa né a filha que ficou com o atual marido da mãe antes mesmo deles se relacionarem casarem e o jeito que a Noah conta é como se a mãe tivesse ido atrás do ficante dela e aí a May ele fica do lado da mãe e briga com a irmã e a irmã tem ciúme da outra irmã que é famosa desde sempre e aí o pai tá lá pegando a novinha e a Noah apoiando o pai o outro filho lá avulso na história quem é ele ninguém quer saber e claro fica também uma jogação de peteca né ai que eu tô falando a verdade ah não quem tá falando a verdade sou eu e aí eu te pergunto de que lado você tá nessa história hein meu cristal você acha que a May ele tá certo ou ela só tá cega pelo amor que ela tem a mãe você acha que a Tish furou o olho da Noah gente por favor vamos continuar essa fofoca aí nos comentários eu também quero agradecer a sua companhia meu cristal quero agradecer aos cristais membros deste canal e te espero no próximo vídeo neném tchau tchau